Oi, pessoal! Eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje eu tô aqui pra fazer aquela listinha básica de final de ano. 21 livros pra 2021. Antes da gente começar, por que você já não se inscreve nesse canal? Deixa o seu curtir, compartilha esse vídeo com seus amigos, conta pra todo mundo que esse canal existe, me ajuda a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, mais pessoas conheçam esse canal pra esse canal sempre crescer. E se for comprar alguma coisa na Amazon, compra pelo meu link, que você me ajuda muito, não gasta nada mais por isso. É uma forma de patrocinar o conteúdo do canal, tá? E sem nem perceber, gente, compra um presente pra você e assim você me ajuda, entendeu? Vamos começar. Eu separei, então, 21 livros que eu quero ler no ano de 2021. São livros que eu já queria até... Alguns eu até já queria ter lido esse ano, mas não deu certo e por algum motivo aí não rolou. Mas são livros que eu realmente tô muito ansiosa pra ler e que eu pretendo fazer um esforço a mais pra conseguir ler ano que vem. Então vamos lá, que há muito livro nessa lista, né? O primeiro livro é A Cidade da Lua Crescente, da Sarah J. Maes, né? O lançamento aí da Sarah J. Maes. Eu já li da Sarah J. Maes Corte de Espinhos e Rosas e tô lendo a série Trono de Vidro. Ainda tô no segundo livro da série Trono de Vidro. Mas eu tô bem ansiosa pra ler esse lançamento dela, mais até do que a série Trono de Vidro, porque tão falando muito bem desse livro especialmente. Muita gente aí teve uma polêmica em torno da publicação desse livro, o que me deixou ainda mais curiosa pra ler, né? Mas tudo bem. Outro livro é A Rainha do Nada. Eu já li O Príncipe Cruel, já tenho Rei Perverso pra ler. Tá aqui na minha estante, mas eu ainda não tenho A Rainha do Nada. Foi lançado esse ano, esses dias atrás ainda, não comprei. Preciso comprar, preciso ler esse livro, porque pelo jeito esse terceiro livro é o mais bombástico e da série. Tô bem ansiosa pra ler. A Troca, da Betty O'Leary. É outro livro que eu tô muito, 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 muito ansiosa pra ler, porque eu fiquei simplesmente apaixonada pela escrita da autora Em Teto Para Dois. Foi um livro que pra mim foi favoritado, né? E aí eu fiquei muito ansiosa quando eu vi que a Troca tava aí sendo lançada. Eu vi que ele saiu primeiro no Clube Intrínsecos. Eu queria ter assinado o Clube Intrínsecos, mas ainda não assinei, gente. Ainda não fiz espaço. É uma coragem absurda que eu preciso ter pra assinar um clube de assinatura. Mas tudo bem. E a Troca é outro livro que eu quero muito ler. Um livro que eu vi como indicação no canal do Paulo Hart, lá no Livraria em Casa, é Daqui a Cinco Anos, da Rebecca Surly. Eu não sei como pronuncia o nome dela. Mas é um livro que eu achei a premissa dele muito interessante. Fiquei bem curiosa pela sinopse mesmo. Foi um livro que me despertou a curiosidade pela sinopse. Então, eu tô bem ansiosa pra ter esse livro. Mas ainda também não comprei. Pretendo ler ele ano que vem. Uma Chama Entre Cinzas, da Sabah Tarri. Eu não sei como pronuncia o nome da autora, mas enfim. É uma fantasia, se eu não me engano. E tem uma pegada um pouquinho mais voltada pra guerra, eu acho. Eu não sei, gente. Eu tô julgando aí pela capa do livro. Tô bem ansiosa pra ler esse livro. Gostei bastante da sinopse dele. Gostei da capa. As pessoas estão falando a crítica muito positiva do livro. Então, eu tô querendo ler esse livro. Me conta aí se você já leu algum desses livros que eu tô falando. Se você gostou da leitura. O que eu posso esperar, né? Dessas leituras. Porque talvez eu tenha que trocar algum. Se vocês me dizerem que não é lá essas coisas. Noiva do Bastardo é um lançamento da Sarah McLean. E eu não posso deixar de fora dessa lista. Porque a Sarah McLean é uma das minhas autoras de romance de época favoritas. Então, eu gosto demais, assim, da escrita dela. E tudo que ela lança, eu vou comprar. Então, esse daí é o livro dela que foi lançado recentemente. Que eu preciso dele, entendeu? Eu vou comprar em algum momento. Eu tenho tudo que ela já lançou. Então, esse daí não pode ficar de fora, né? Mulherzinhas é um livro que eu tenho na minha estante. Mas, porém, com tudo, entretanto, todavia. Eu ainda não li. E eu preciso ler ele. Eu queria ler ele ainda esse ano, gente. Mas não vai rolar, entendeu? Porque ele é longo. Eu acho que vai gastar um pouquinho mais de tempo pra ler. Tô um pouco, assim, receosa. Porque eu tô indo com altas expectativas nessa leitura. Eu tô com medo de quebrar a cara. Mas, eu acho que eu não vou quebrar a cara com mulherzinhas, né, gente? A chance é pequena, né? Eu acho. O Nome do Vento é uma fantasia e épica. Todo mundo já leu esse livro, gente. Eu sinto que eu sou a única pessoa que ainda não leu. Muito bem falado. A crítica dele é maravilhosa. Todo mundo ama esse livro. Todo mundo coloca ele como favorito. É um livro mais caro. É um livro extenso. Tô com medo. Tô com muito medo. Mas, eu tô muito, muito, muito ansiosa pra ler esse livro. É um livro que eu tô... Ô, gente, eu juro pra vocês. Ele tá no meu carrinho da Amazon há vários meses já. Eu sempre coloco ele no carrinho. Quando eu vou finalizar a compra, alguma coisa me dá que eu nunca finalizo. Aí, eu sempre vou deixando ele pra frente. Vou deixando ele pra frente e acabo não comprando. Então, assim, eu preciso de um incentivo. Eu preciso que vocês me ajudem a falar assim, não dessa vez. Esse é uma prioridade. Eu vou comprar esse livro. O ceifador é uma fantasia também que eu tô ensaiando. Igual o nome do Vento. Tô ensaiando há séculos pra comprar o ceifador. E até hoje eu não comprei. Esse realmente é um... Se eu não me engano, gente, ele não é nem uma fantasia. Ele é uma distopia. O ceifador vai falar sobre uma realidade futura. Que parece que as pessoas conseguiam... O mundo conseguiu vencer a morte. Então, o que que acontece? As pessoas não morrem mais. Aí, surge o tipo emprego que chama o ceifador. O ceifador é o cara que vai lá e mata. Entendeu? Aí, eu tô tentando comprar esse livro porque eu achei muito legal essa premissa. Eu tô achando muito interessante. Aí, ainda não comprei. O que que vocês acham? Sombriossos eu coloquei nessa lista porque vai ser lançada aí, não sei se é uma série, se é um filme, pela Netflix em abril. Então, eu preciso ler esse livro antes de abril. Antes de lançar a coisa, pra eu poder julgar com prioridade, entendeu? Então, Sombriossos é um livro que pode ficar tranquilo que eu vou ler antes de abril. Tenho certeza que eu vou ler esse livro antes de abril, nem que seja a última coisa que eu faço. Vilão, Davi e Schwab. Esse livro é muito falado também no Booktube, mas também é muito favoritado por muita gente. Não sei o que esperar desse livro, porque é um livro que eu quero ler, mas que não me chamou muita atenção a sinopse. Mas ele é tão bem comentado que eu pensei, gente, alguma coisa tem, né? E aí, mesmo que a sinopse não me chame muita atenção, eu resolvi que vou ler esse livro e eu preciso ler logo, entendeu? Então, eu preciso aí, como eu disse, do incentivo de vocês. Punição pra Inocência é um thriller, né? Thriller não, né? É um livro de investigação criminal, romance policial, da Agatha Christie. Porque a Agatha Christie escreve investigação criminal, mas o dela não é bem no estilo thriller, né? É uma investigação criminal, romance policial mesmo. Eu gosto muito da Agatha Christie, recentemente ele é assassinato no Expresso Oriente. E tenho aqui um crime no Caribe, assassinato... como é que é o nome? Mistério no Caribe. Paloma, fala baixo aí! Eu também gosto... Eu tenho aqui um Mistério no Caribe, que eu também vou ler, mas Punição pra Inocência é um livro que eu quero comprar. Que eu vi a Bel Rodrigues falando dele, então gostei bastante do que ela falou, me chamou muita atenção. Então, coloquei na lista. A Revolução dos Bichos é um livro clássico, é um clássico que eu coloquei nessa lista porque parece que ele voltou a ser muito falado ultimamente na internet. Então, eu ainda não li A Revolução dos Bichos, não li nada do autor ainda. E, se eu não me engano, ele é uma ficção científica também, ou uma distopia, não sei exatamente, mas eu tô bem ansiosa pra ler esse livro. A Rebelde do Deserto é uma fantasia, é uma fantasia não muito comentada, mas é uma fantasia que já me chamou atenção há algum tempo. E é o mesmo caso daqueles outros livros que eu falo pra vocês, eu coloco ele no carrinho. Quando eu vou fechar a compra, alguma coisa acontece, que eu coloco outro livro como prioridade e tiro esse. Mas A Rebelde do Deserto eu acho as capas maravilhosas, eu acho a premissa muito interessante, mas eu ainda não comprei, eu pretendo lê-lo ano que vem. Aqui pra baixo é um livro aí que, pelo que eu entendi, se passa num tempo de 11 minutos, um livro todo em 11 minutos. Não a leitura, né gente, o tempo do livro, o tempo cromológico... Ih, não sei como eu expliquei isso, não. Enfim, é um livro que se passa em um curto período de tempo, mas eu vi muita gente falando dele também, muito bem criticado. Eu já não sei a pegada que ele vai ter, já acho que já não é romance, sabe? Já não é um romance. Mas também não sei se é um thriller, não tenho certeza do que que ele é, mas também tá na minha lista. A Nona Casa, da Lei Bardugo. É a do... Lei Bardugo? Eu acho que é a Lei Bardugo mesmo. É... Eu ainda não li nada da autora, mas tem alguns livros dela que eu tenho vontade de ler, tem vários livros dela que eu tenho vontade de ler. Esse aí também é um. O outro, no caso, é o Sombriossos, se eu não me engano. Sombriossos que vai ter aí a série ano que vem, em abril. E a Nona Casa foi lançada tem pouquíssimo tempo, a capa chamou muita atenção. Eu sei que é fantasia, gente. Eu acho, pelo menos assim, se eu não tô enganada, é uma fantasia, mas eu não tenho certeza. Todo Esse Tempo também é um livro que eu quero ler. É um livro que vai estar aí na pegada de Cinco Passos de Você, mas eu acho que tem a ver com doença também, gente. Ai, esse livro de chorar, eu fico com apreensão, mas sempre vou atrás. É Leonardo e Gray, que é o lançamento da Brittany C. Cherry, que eu gosto muito da escrita da autora. Eu tô lendo aí a série dos elementos dela e também já baixei alguns livros no Kindle pra... no Kindle Limited pra ler. Também vim falar mais da escrita da autora pra vocês depois, mas esse tá aí pro meta do ano que vem, porque eu não vou comprar ele esse ano, esse ano eu não posso comprar mais nada. Amor de Redenção também é um livro que vai ter adaptação aí e é um romance de época, mas é um romance de época muito diferente. Se eu não me engano, a protagonista, ela é uma mulher que precisa... não sei se ela é tipo uma garota de programa de época. Não sei explicar, gente. Eu sei que é um romance de época bem diferente e bem intenso, emocionante, e eu tô bem ansiosa pra ler. Nunca li nada da autora, mas esse livro me chamou muita atenção, então é um livro que eu já tô também ensaiando pra comprar há séculos, mas ele é bem caro e ainda não conseguiu comprar. A Sombra do Vento, que eu pretendo ler pra conhecer a escrita do autor, porque meu cunhado fala demais esse livro pra mim, entendeu? Então eu preciso ler logo, porque eu prometi pra ele que eu ia ler e eu ainda não li, mas A Sombra do Vento eu vou ler. Eu preciso ler. Eu vou ler. Urgente. E por último, mas não menos importante, Recursão do Blake Crouch. Eu tô lendo, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô lendo Matéria Escura do autor e eu tô fissurada pelo livro. Eu gostei demais e dizem que Recursão ainda é melhor que Matéria Escura. Então eu não ia deixar esse livro de fora. Claro que ele tá aqui nessa lista. E é isso. Pelo que eu vi, gente, eu tenho mais livros de fantasia e ficção científica pra ler ano que vem do que Romance, que é o que eu mais consumi esse ano, né? Mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esses foram os livros, assim, os 21 livros pra 2021, que é os livros que já tô aí querendo há muito tempo ler e não conseguir esse ano. A maioria deles são lançamentos que ocorreram aí no decorrer do ano de 2020. Então pra eu não ficar muito atrasada, eu vou tentar ler logo esses aqui. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui nos comentários quais são os seus livros pra ano que vem, a sua meta literária pra 2021, que eu vou adorar ler. Então tá bom? É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.